Música Então pronto amigos caroneiros, sejam todos bem-vindos a Nova Esperança no Paraná O Renato está aqui Eu acompanho vocês aí por esse país aqui da América do Sul, as aventuras É Matheus, Matheus e Flávia Flávia e o pai Renato e a Lúcia lá de Maringá E vocês moram aqui em Nova Esperança E eles tem o depois dos 60 por aí O meu nome completo é Matheus Cardoso Galizani Ah legal, legal E nós estamos parados no fundo da escola que o Matheus estuda O Ailton e a Lindava Lindaura Lindaura E o nome da cidade eu esqueci Nova Esperança Nova Esperança Que legal, obrigada por assistirem a gente Mulher Olho de Águia É, ó, Olho de Águia Conseguiu Meu Deus, conseguiu também, mas não é coisa de Deus Conseguiu ver o Jerobuzila passado, ele é rapidinho Ele passa rápido Aí eu sabia se essa passão é rapidinho Ele era a capital do bicho da seda Bicho da seda? É Olha Pois, porque agora quem caiu por causa das usinas Veneno Veneno, os bichos morrem Agricultura, né? É Aqui, mas as plantas, as frutas aqui Não vai bem O nome é Antônio Ferreira Silva, é o Toninho do Sena, né? Ó, Toninho do Sena, seguidora aqui de Nova Esperança Já visitando a gente aqui, ó E hora do mar E a esposa vai vir daqui a pouco Isso aí Isso aí Tá achando Nossa, eu fico até emocionada de ver você Vamos pra cá, filho Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos sentar Estamos na hora boa aqui do Chimarrão Olha, a hora do Chimarrão, ai que lindo Chega aí, viu, chega Ele falou assim pra mim Ai, mas tá tudo fechado Eu falei, eu acho que ele está dormindo Então, eu acordo cedo Mas hoje E o nome dela? Cleide Cleide É, Cleide Obrigado, Cleide E o que o nome? O filho? Gabriel Gabriel Bom dia, Cleide Bom dia, povo feliz Jabutizeiros que acompanham o canal Jabutimotrohome pelo mundo todo É nóis Bom dia, povo feliz Amanhecemos com visita batendo na porta É, as pessoas saindo daqui A gente quer agradecer pela visita E também a Cleide Que é seguidora A Lourdes Que é seguidora do canal aqui Em Nova Esperança No Paraná E todos os outros seguidores Que acompanham a gente por aqui Isso Alguns tiveram a oportunidade de chegar aqui E conversar com a gente Outros vão ver esse vídeo depois Isso Então a gente está seguindo para o sul Então um abraço bem especial A todos vocês aqui Isso Inclusive essa seguidora Que é bem antiga A gente recebeu até abraço A gente recebeu até abraço Então um abraço para todo mundo Beijo Bom dia Bom dia Bota um chimarrão agora Eu já vou registrando Só tem que ir falando o nome É a Laura A Laura Eu sou a Ana A Ana Cadê? Aqui, mano Eu já estou registrando vocês Marli E o Levi E o Levi Olha só que legal E o pai E o noivo É o Amarildo O Amarildo é o pai? Isso, é meu pai E o noivo? O Malvi O Malvi Ai, que legal Continua Chovendo Saindo o vídeo aqui E agora Paradinha Para receber visita O seu Mauro Que é seguidor do canal E a neta Helena Que legal Falei Helena Não estou acreditando Eu já botei Motorhome E você mora aqui? Eu moro aqui Passando o farol Está pertinho Está pertinho A gente está desde outra tarde Aqui Se você saia de alguma coisa Estamos lá Espera aí Gente, vamos guardar as coisas Para nós seguir em viagem Olha o tamanho aqui Olha Cheiroso mesmo Mauro, né? É um monte Tudo bem? E aí? Eu estava subindo para a loja Aí eu vim aqui E mandei uma mensagem Para o meu japonês Está ali Aí eu vou te falar Muito obrigado Olha Olha Um monte de pastel Olha Fazer inveja Fazer inveja É isso Beleza Muito Eu já vou comer Eu estava Acabou com a cheia Aí eu vou dar uma calmadinha Aqui Seu Mauro Com a neta Helena Vieram aqui Trazer pastel Para nós Nós estávamos organizando Fechando tudo Para dar partida No jabuti Aí adivinha Adivinha Se eu vou comer um pastel Já? Agora De novo Buxo cheio Não Já está com fogo Era 10 horas A gente comeu Agora vai ser duas Já Vixe Mas ali Passa o tempo A gente estava editando o vídeo Gente o vídeo Tomou um tempo danado Gente Mas beleza O vídeo está na forma Nós vamos publicar um vídeo Aí E vamos seguir viagem Olha só Olha Aí seu Mauro Já vai para o bucho Nego O que é que você está babando Valeu Um abraço Helena Obrigada Para todos os netos E toda a família Muito obrigado Um abraço a todos vocês E a todos aqui De nova esperança Aqui no Paraná Olha E aqui Chegamos na praça Parece ser a praça da prefeitura Não Temos certeza Eita E aqui uma rotatória Cheio de flores O Dalso já está aqui Falando que eu não saio para gravar flor Mas estava chovendo Não Com chuva é ruim Bem bonita mesmo E nós já estamos pegando a saída Aqui no sentido de Atalaia Atalaia Ângulo Nesse rumo Conhecer mais um pedacinho do estado do Paraná O Paraná Que me acolheu por muitos anos Cerca de 15 anos eu morei no Paraná Em Quedas do Iguaçu Bem próximo a Cascavel Dois vizinhos Laranjeiros do Sul E é onde a gente tem muitos amigos E muitos seguidores também no canal Já deixar aquele abraço a todos Amigos seguidores E a placa aqui indica São Carlos do Ivaí Agora ficamos na dúvida Se estamos indo no sentido certo A BR está bem aqui embaixo A gente passou por cima do viaduto A gente tem a placa de Maringá É É verdade Mas lá embaixo tem placa Tem placa indicando cidades E aqui Continuamos confusos Maringá A rodovia segue para Maringá Mas aqui a gente vai ver Se lá embaixo tem mais alguma placa Indicando O sentido que a gente está indo Que a gente vai passar Por outras cidades Maringá a gente já visitou em outras ocasiões Agora vamos conhecer Mais um pouco do Paraná Seguindo por outras Por outra rodovia O trailer Gigante Gente eu quero aproveitar Agora enquanto a gente está na estrada Viajando mais um pouco E agradecer a todos os amigos seguidores Que assistem os nossos vídeos E agradecer também Em especial Os amigos que participam do Seja Membro É Tem bastante pessoas Que estão como membros do canal Contribuem com É Com o valor financeiro Ajuda muito A gente agradece de coração E nós agora já estamos pegando O caminho de Atalaia Deixando a BR-376 De lado Vem aí Gravando de longe Que está chovendo Fecha a janela Fecha a janela Olha Atalaia Flórida Santa Fé Angulo Está tudo aqui Para esse rum E olha Olha que cenário lindo Gente Olha Mesmo com chuva É muito bonita Essa paisagem verde E nós agora estamos circulando Pela BR-218 Rodovia estadual Aqui do Paraná Canavial de um lado E terra pronta Com a planta Ou já plantada Com bastante água Então pronto amigos caroneiros Chegamos numa cidade Que eu ainda não sei o nome Atalaia Então é isso Sejam todos bem-vindos A Atalaia no Paraná É Deve ser porque Restaurante Atalaia E chegamos com chuva Em vez de diminuir Ela engrossou Olha Aqui tem a praça Da Atalaia Gente a imagem Está ficando embaçada Mas é por causa Da chuva E da neblina Olha A noite deve ficar linda Está toda enfeitada Né Nossa Toda enfeitada Oi E o povo reunido Embaixo do quiosque Escondendo a chuva Olha Olha Aqui tem A placa Para a Flórida Lobato Santa Fé Colorado Então vamos embora Por aqui Diz o Dálcio Eu não sei Ele que está me levando Eu nem sei Para onde eu estou indo A gente Que quer ir para a Flórida É Dálcio Aqui também tem Flórida Olha Aqui a prefeitura Municipal Passo Municipal E nós já Seguindo viagem E lá na frente Gente A faixa Bem clara Por cima Do morro Lá na frente Mas onde estamos Circulando Chuva Com vontade As poças Já estão cheias De água E o soja Aqui está bonito Já está Tomando altura E olha Aqui a chuva Já foi bem menos Os buracos Aqui na lateral Da rodovia Estão secos Ou pelo menos Sem água E aqui O nosso Diz que tem ponte Mais ali a frente E a pista abre Vira a pista dupla E esse verde É de encher os olhos Que sensação Maravilhosa Que dá Viajar Num lugar Com tanto Verde A janela Para ver o rio Eita Olha só Está cheio E a água Barrenta Na enxurrada Olha Olha Gente Que imagem Linda Mesmo Sem sol É muito bonito Esse verde Encantada E olha Que imagem Linda Desse lado Também Meu namorado Meu motorista Preferido Meu Como que é Meu Amante Meu amante É Pegador Ô amor Vamos deixar as intimidades Pegou no braço Assim Né Né É E para quem está chegando agora no canal Seja bem-vindo Eu e o Dálcio Nós vivemos há 36 anos juntos Temos dois filhos Nora Genro E três netos E saímos de Sinop No Mato Grosso Estamos seguindo o sentido sul E de lado de Porto Alegre Vamos embarcar direto Para os Estados Unidos Isso se os planos mudarem pelo caminho Já que o Jabuti está à venda E nós temos proposta de compra Para o Jabuti no caminho Se se confirmar Aí mudam os planos Caso Não feche o negócio A gente segue até Porto Alegre E de lá embarca Para os Estados Unidos E lá nos Estados Unidos A gente vai comprar outro Motorhome Vai ser o Jabuti Nutella Né Dálcio? Sim É Aí o Dálcio não vai precisar mais bater marcha Né Que os carros lá são todos automáticos Então vai ter o Jabuti Nutella Também Vai dar tudo certo Vai E aproveitar E mandar um abraço Para o nosso amigo Maurício Que é ele que vai Dar o apoio para a gente Lá nos Estados Unidos E ele que no momento Está visitando a família Em Presidente Figueiredo É no Amazonas Então pronto amigos caroneiros Sejam todos bem vindos a Flórida no Paraná E já chegamos na praça Bom de fazer aquela parada na praça Agora temos uma garoa fina Aqui a gente vê bastante veículos antigos Jabuti está na moda Jabuti está moderna aqui Aqui o Jabuti está na moda A 80 Anos 80 Anos 80 Isso aí É pra lá mesmo Olha a ângulo é pra direita Astorga, Maringá Olha o sorridor já Vamos Só uma volta aqui na praça Só para registrar um pouco da cidade Uma parada técnica aqui no fundo da igreja Bem no centro Na praça do centro aqui de Flórida Estamos dando uma passadinha aqui Para dar uma olhada Conhecer mais esse canto aqui do Paraná Que a gente não conhecia ainda E depois vamos Seguir viagem em direção a ângulo Uma pracinha jovem, bonita É isso aí É E nós agora já Fazemos uma pequena volta ali na praça E estamos seguindo no sentido de ângulo Pois é, começou a chover de novo E aí Vamos lá. E agora vamos pegar o tecidão e a necrina está fechada e com garoa. E agora chegamos à Água da Valência. Parece ser uma comunidade. E caindo água com valência. Olha a churrada aqui na lateral da pista. Muita água. Diferente do Mato Grosso que normalmente são só pancadas de chuva. Aqui chove com vontade. E por período longo. Mato Grosso dá pancadas para outra pancada para aqui. E quando rezava chover é o dia todo. Estou já chegando na cidade. Brilhando tem uma obra aqui de poeira e um pequeno desvio. E a chuva continua sendo a trega. Aqui é a placa de PR461. Rodovia Estadual aqui do Estado do Paraná. Então pronto amigos caroneiros. Sejam todos bem-vindos a Angulo no Paraná. Uma praça bem bonita aqui. Enfrenta a Igreja Católica. Mas é subida. A gente já procurando aqueles 11 metros. Só que aqui é subida. E a nossa cabeceira da cama fica para baixo. E depois a gente dorme igual morcego. Vamos procurar o outro lado da praça. E ali não passa? Eita. Vamos ver lá pra cá. Dá para parar na frente. Vou parar aqui do lado de cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?